Agora! Agora! Vai! Na bola, hein? Na bola! Vambora! Toca! Ô, David, você tá acerto... Vambora, Breno! Tá esperando o que, Breno? Tem que aparecer, né? Bora, Lucas! Para a bola! Passa por ele! Passa por ele! Passa por ele! Isso! Agora você toca! Vai! Vambora! Vai! Vai! Isso! Vai embora! Vai embora! Onde tu tá? Toca! 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 Toca!